Nós vamos em parceria com a presidenta Dilma, em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos construir 16 mil novas casas para o povo, para as famílias de Belo Horizonte. Nós vamos garantir mais 20 mil residências através do programa Vila Viva. Vamos reformar o orçamento participativo da habitação e vamos ouvir a população de Belo Horizonte sobre as nossas principais prioridades. Vamos buscar parcerias com quem quer que seja para preservar e proteger a vida em Belo Horizonte. O atual prefeito não teve sensibilidade social para buscar dinheiro, para fazer casa, para a população mais pobre de Belo Horizonte. Até hoje não entregou as casas, as obras dele não saem. As casas Minha Casa Minha Vida não saem. Tudo dele vai ser feito depois. Nós temos uma história de compromisso com o povo, especialmente com aqueles que lutam para terem uma vida mais digna. O nosso compromisso é para quatro anos, para melhorar e mudar a vida do povo de Belo Horizonte. Muito obrigado, um abraço de coração e até a vitória! Obrigado, um abraço de Deus!